Salve salve povo do bem bora lá dar o o almoço aqui da galera né Olha quem tá ali, que foi Rihanna? Rihanna tá só esperando ali, né Rihanna? Aqui tá a mais nova Kira, a virada no Jiraya, né Kira? Kira também vai comer um fígadozinho de galinha e a moela, o pico bem picadinho né, o fígado e a moela e dou pra ela né Né neguinha? Tá esperando também, aqui tá o safado Aí ó, aí aqui galera ó Aqui é a água da máquina né, que eu coloquei essa mangueira, já pra encher esses galão aqui ó Já encheu todos ó Entendeu? Aí ó, água cheirosinha né, que desce da máquina com amaciante Aí eu lavo os canil né, dá uma economia boa na água Aí tô enchendo tudo, né, cada galão desse aqui tem 100 litros 100 litros de água aqui e 100 aqui Dá pra lavar os canil, legal E reaproveita a água né, da máquina Aí deixa os canil tudo limpinho né Tudo zerado Né nego, tá esperando o frango, o franguinho deles tá aqui ó Olha quem tá aqui esperando Então deixa eu servir aqui galera, calma aí Aí galera ó Vem disso aí, já tá atorando o franguinho dele Né grandão de pai? Tá comendo aí, mostrinho Come aí seu franguinho negão Esse gosta É vendizo Vem disso aí vai tá lá no encontro galera O encontro aí no Tágua Parque Dia 15, viu galera Dia 15 agora de março É em Tágua Parque Vai ser ao lado da administração Do Tágua Parque, beleza galera? Vem disso aí vai tá lá Vai começar a partir das 8 horas da manhã Né vendizo Vem disso vai lá Ó o vendizo e o filho dele Jack Deixa eu colocar o franguinho ali da Da laica galera A laica é A sapeca Vamos lá Não, antes da laica Vamos Mostrar aqui ó Da queira Bem picadinha Amoela Com o fígado Né Já coloco pra ela Ela já Já vai virada no jiraya Né Vai lá comer seu franguinho Olha aí ó Aí ó Você gosta, né? Aí galera Às vezes eu quebro Um ovozinho pra ela Dentro, né? É bem legal Né Queira Queira é filha do Spike Com a Kiara Queira tem Acho que tem 50 dias Não tenho certeza Ainda não olhei a data dela certinha Queira é uma tri-blue Muito bonita Né Queira Vamos ali pô Vamos pôr frango ali pros outros Galera Esse frango tá aqui Vamos lá Calma aí Aí galera Aí tá a Laika, né? Laikinha também Filha do Spike Laika tá com um ano Um ano e Dois meses Um ano e três meses Nunca teve Filhote, né? Né Laika? Laika chega Brilha, galera Gosta do franguinho Laika é uma blackzinha Muito Muito grossa Muito É porque o vídeo Não mostra, galera Mas é muito bonito Hoje o solzinho Tá bacana Ó Dá pra ver Aqui só tá chovendo Hoje abriu o solzinho E você Já comeu a sua? Olha o bem Dias Mostrão tá ali Se matando Né Laika? Bora ver Aqui o Nego Vira Nego Vira também ama Ama Frango Aí Tá comendo aí, Negão? Você gosta, né? Cara, esse nego Esse nego Que eu tô muito Ocioso pra Tirar uns Filhos dele Uns filhotes dele Rapaz, esse cara Carrega um sangue Muito bacana Esse cara Tem um sangue Muito forte Em muscletone Então são uns Dog bem Musculosos Só que o Nego Desde filhote Teve uns problemas De saúde Não se desenvolveu O bastante Que era Pra desenvolver Que é um verdadeiro Muscletone Mas eu creio Que ele vai passar Muito pros filhotes E tá Maia, né? E o filhotinho Aqui o franguinho De vocês, vem Vem Vão comendo Vão levando aí Pra dentro, né? Né, Jack? Né, Jack? Olha o Jack aí Jack vai estar No encontro Viu, galera? Vai estar ele E o pai dele Essa aqui É a mãe dele, ó Essa vermelhinha Aqui, amarela Dourada Que cor é essa, hein, Maia? Né, galera? O Jack vai estar lá O Jack Pessoalmente Quem vai ver o Jack Pessoalmente Vai ver que não Acho que é três vezes Maior do que aqui No vídeo Aí, galera Todos aí Se alimentando Um solzinho Bacana hoje Pegaram um solzinho Né, Jack? O Jack carregando O frango lá pra dentro Né, Maia? Aí, ó Ó o nego aí Terminando o franguinho dele Não sobra nada, galera Né, Ney? Fala aí Que não sobra nada Você não deixa nada, né? Vai lá comer, rapaz Você não vem atrás de mim, não Vai Aí, galera Muito bonito esse dog Curtinho Baixinho Top demais E essa aqui é uma cavalona Né, Laica? É uma cavalona, né? Aí, galera Muito bonita Olha aqui, ó Olha o potinho aí Daquira, ó Vazio Jackira Ó a barriguinha Jackira, ó Lembrei o tacho, né? Que tal o do Spike, galera? Aí, ó Comeu também, cara? Vamos lá Deixa eu conferir Se você comeu, viu? Vamos lá comigo, vamos? Vai lá Me mostra lá Esse cachorro é muito monstro Parece um crocodilo Aí, galera Zerados Come tudo Tudo Até vem disso Colocar o do Spike ali, galera O Spike tá aqui Mas eles comem tudo É isso aí, galera Só um videozinho aqui Mostrando, né? Os bichinhos comendo frango Galera Se inscreve aí, ó Comenta Deixa o like Tá vindo muito vídeo massa Viu? Muito vídeo top Se inscreve aí E é só aguardar Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau